Você está conhecendo pracinha de Boa Viagem, tempo de lockdown, veja como está a situação que afrenta a igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, ano dela 1707, veja como está completamente deserto, nunca só está funcionando o serviço de livros, de entrega de comidas, aqui é o lugar, eu sei que você ficar aqui, gostar de frequentar essa área aqui, mas no dia de hoje, está proibido de estar aqui, estamos em lockdown, hoje no caso dia 20 de março de 2021, vou apresentar para você aqui, um pouco aqui da pracinha de Boa Viagem, Esses pés de coca aqui eu falo, que eles precisam ser molhados a terra, eles não molham, estão todos secos por causa da temperatura aqui, só que é intenso, aí estão queimados as folhas dele, por causa da temperatura da terra Aqui a pracinha, né, acontece a feira Tá bom Tá bom ях e vai chorando tá aberto a gente só a rua 2 navegando essa rua aí o triste também gente que mora aqui há muitos moradores de rua isso é muito triste e aqui e aí 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 você está na avenida boa viagem e aí e aí a boa viagem rua barona de souza leão essa e aí e aí e aí e aí e aí Não! Vocês já estão perdendo! Se eu ganhar, você não quer que se ganhe! Se eu perder, você ganhe! Não, não, não... Você já está perdendo! Quem que vai acabar esse? Quem que vai acabar esse? A gente procura uns para quem... Que foi a sacra, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza? Essas pessoas aqui do quiosque, como eles vão sobreviver? A renda deles, eles tiram o que? Desses quiosques, só aluguel de um quiosque desse é muito caro, dois mil reais. Perguntei a um vendedor. Alguns chegam mais. Estamos chegando aí à frente, Parque Donald Lidu. Quero saber também, você que está do outro lado, que veio aqui no Recife, no Pernambuco, ou no Parque Donald Lidu, aqui embaixo deixa um comentário que isso é muito importante. Deixa o like e você, gostou do conteúdo, se inscreve que você não pagará nada. Certo? Certo? Vai, vai. Vai, vai. Chegar nesse quiosque aí à frente e vou finalizar o conteúdo. que as pessoas saem para poder pedalar, né? Que um dos melhores lazer hoje é pedalar. E a gente não pode vir à praia e ficar curtindo. Mas é isso, amigo. E é isso aí. Obrigado por sua presença. Lá embaixo é a Praia de Piedade, Praia de Candeias e Praia de Barra de Jangada. Lá pra cima, aqui está o Praia de Boa Viagem. Segunda, Piedade. Terceira, Brasília Teimosa. Beijos e abraços e até em breve, meu querido e você, minha querida. Sinal fechou para os carros.